Casamentos, separações, pensões e dívidas na justiça, Vampeta traz consigo muito mais do que boas resenhas dos tempos de bola. Hoje o ex-jogador tem uma dívida imensa com sua ex-esposa e filhas, e a ex acusa o Vampeta até de ameaçar as filhas. Mas afinal, o ex-jogador deve mesmo? O Vampeta tá passando sufoco? Fica tranquilo que eu vou te contar, mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora mesmo pra apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Lembrando galera que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês pra conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG, e na 1xBet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link pra você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Quando as meninas cobram, ainda são bloqueadas e ameaçadas por ele, contou a ex-mulher de Vampeta, Roberta Soares, que teve um relacionamento com o jogador por 13 anos. Hoje o Vampeta é comentarista esportivo lá na Jovem Pan, e embora ele seja sempre lembrado pelas suas resenhas no tempo de bola, muita gente esquece que o Vampeta jogava bola, e jogava muita bola, meu amigo. Pra você que é mais novo e acha que o Vampeta é apenas o boleiro fanfarrão, saiba que o Vampeta jogou muito. Marcos André Batista Santos, mais conhecido como Vampeta, nasceu em Nazaré das Farinhas, na Bahia, em março de 1974. Inclusive ele tem até um cinema lá na cidade, e eu sei que você não fazia ideia que o velho Vamp se chamava Marcos. O apelido vem desde a categoria de base, uma mistura de vampiro com capeta, daí surgiu o Vampeta. É pesado, mas é a verdade. Apelido que veio a calhar quando ele despontou no Vitória e saiu do país pra jogar na Europa, mais precisamente na Holanda, onde entre tantos Vans, achavam que Marcos era Vampeta. Pois é. Jogou lá no PSV da Holanda, junto com um menino que tava surgindo pro futebol, e dizia um cara muito talentoso. Ele fez grande amizade com esse menino, um tal de Ronaldo Nazário. Já ouviu falar? Passou por outros clubes, entre eles Corinthians, Fluminense, voltou ao Velho Continente, onde novamente encontrou o Ronaldo na Internacional de Milão, jogou no PSG, voltou ao Brasil pra jogar pelo Flamengo, ou pra fingir que jogava, já que de acordo com ele, o Flamengo fingia que pagava. No Corinthians, o clube com quem ele tem mais identificação, ele foi bicampeão brasileiro, campeão mundial com o Corinthians, e ele também foi rebaixado com o Corinthians. Mas isso é um assunto pra outro vídeo, não vamos falar disso não. Então, se você é um dos que pensa que o Vampeta é só resenha e cambalhotas no Planalto, desculpe, mas você tá errado. Tá, e eu sei que você já cansou dessa enrolação e quer saber direto sobre o tema do vídeo, né? Então vamos lá. A ex-mulher do Vamp deu uma entrevista ao Domingo Espetacular da Record, onde declarou que o jogador deve dinheiro da pensão às filhas, e que tanto o Vampeta quanto ela estão com as contas bloqueadas por ação movida pelo Colégio das Filhas, que cobra cerca de 300 mil reais em dívidas. Já da pensão das filhas, o Vampeta devia inicialmente 60 mil reais, porém, hoje com o valor corrigido, se aproxima dos 500 mil reais. Ou seja, é melhor pagar em dia, né gente? Roberta conta que Vampeta chega a brigar, xingar, bloquear e até ameaçar as filhas quando as mesmas vão cobrá-lo. Vampeta assume que bloqueia sim as filhas quando elas estão erradas e que ele é pai e tá no seu direito. Vale lembrar que Vampeta tem duas filhas com a Roberta. E o jogador até revelou os valores em que ele envia as filhas dele. Eu pago uma menina que vai fazer 22 anos, a Gabriela, e uma que vai fazer 20 anos, a Giovanna. A primeira ganha 20 mil líquido, e a que vai fazer 20 anos ganha 14 mil líquido. O que eu já paguei, se fosse pegar tudo a fundo, até a data de hoje, dá mais de 5 milhões de reais, disse o Vampeta. E a Roberta contou na mesma entrevista que o Vampeta, inclusive, já perdeu a causa, tá? Não há como ele recorrer, ele já perdeu. Agora estão procurando os bens, dinheiro em conta, pra que possa ser liquidada a dívida, explicou a Roberta. Que rolo, né? Mas sendo sincero, eu acho que o Vampeta tá bem financeiramente. Ele tá enrolado nesse momento aí, com essas cobranças aqui e ali, que a gente vai postergando. Todo mundo em algum momento se enrola, né? Mas eu acredito que ele tá bem sim, e logo logo ele resolve tudo isso. Vampeta é um cara extremamente gente boa, e tenho certeza que ele faz o melhor pela sua família. E no fim das contas, tudo vai se resolver, eles vão se acertar, essa dívida também vai ser paga, nisso eu confio. Mas e você, já sabia dessa história, dessa cobrança em cima do Vampeta? Você acha que o jogador tá quebrado de verdade, ou só tirou o dinheiro das contas? Deixa aqui nos comentários, não esquece também do like no vídeo, enquanto a mim você já sabe, né? Fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, valeu e tchau, tchau!